Em fevereiro, a arrecadação de impostos e contribuições federais alcançou cerca de 128 bilhões de reais. Descontada a inflação, foi registrado um aumento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. É o melhor resultado para o mês em 21 anos. De acordo com o ministro Paulo Guedes, o crescimento da arrecadação mostra a retomada da economia brasileira. A Receita Federal divulgou a arrecadação total de impostos do mês de fevereiro. Os valores compreendem cerca de 128 bilhões de reais. É o melhor desempenho desde 2000, tanto para o mês de fevereiro quanto para o bimestre. O resultado de atividade que é divulgado pelo Banco Central, que veio do dobro do esperado, mostrando que a economia brasileira estava em plena recuperação após o tombo inicial profundo, o mergulho profundo que ela deu, sob o impacto da primeira onda do Covid. O resultado divulgado representa um aumento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No período de janeiro a fevereiro deste ano, a arrecadação alcançou cerca de 308 bilhões de reais, um crescimento de 0,81% em relação ao mesmo período. Já as compensações tributárias aumentaram em 83% em relação ao mesmo período do ano passado e 51% no período acumulado. Com destaque para o comércio eletrônico, comércio não presencial na modalidade eletrônica, que continua como um grande diferencial em relação ao ano anterior, exibindo média de vendas em torno de 39,6% superiores ao montante diário do ano passado. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o setor está se recuperando e a vacinação se torna essencial para a proteção dos trabalhadores neste momento. A vacinação em massa tem que ser acelerada ao máximo para garantir a chance de sobrevivência e o retorno seguro ao trabalho, principalmente nas camadas mais vulneráveis.